Nereu, agora a gente vai pro norte do estado porque um incêndio atingiu o carro do prefeito afastado de Itapoá, o Marlon Neuber, ele é do PL. Além do veículo, o galpão do pai do político também ficou destruído. Olha as imagens vão mostrando pra você agora, a preocupação é a seguinte. Será que foi um incêndio criminoso? A polícia é quem vai responder. Quem apurou tudo pra gente é o Luiz Felipe, direto do Norte, ao vivo. Conta os detalhes, a polícia já tem a primeira linha de investigação, hein, Luiz? É isso mesmo, Fernanda. A Polícia Civil está investigando esse caso desses dois incêndios que acabaram atingindo imóveis e imóveis ali da família do prefeito afastado Marlon Neuber. O primeiro incêndio acabou ocorrendo na rua Adhemar Pereira, no bairro Saí Mirim, em um galpão que pertence ao pai do prefeito afastado, o senhor Edgar Neuber. Já o segundo incêndio acabou ocorrendo na residência do prefeito, no bairro Itapema do Norte, e o veículo acabou sendo totalmente tomado pelas chamas. A família acredita que possa ser um incêndio criminoso, mas isso fica a cargo das investigações da Polícia Civil. Lembrando que o prefeito Marlon Neuber foi afastado em 9 de dezembro, foi preso, inclusive, por conta da operação do Ministério Público, a operação mensageira, que nós divulgamos aqui no SCC Meio Dia. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Mas confirmando, a família do prefeito está toda bem? Sim, Fernando. A família, ninguém se feriu nesse incêndio, só danos materiais mesmo. Os veículos ficaram totalmente tomados pelas chamas, totalmente queimados, mas ninguém se feriu. A família acredita que possa vir a ser um incêndio criminoso. Segura a imagem na tela, você vai vendo comigo o prefeito afastado do norte do estado. Luiz, obrigado por enquanto. Olha como ficou o galpão. O galpão pertencia ao pai do prefeito de Itapuá, afastado. O veículo que estava lá dentro, completamente destruído. No meio dia e seis, as imagens foram enviadas para o jornalismo do SBT, mostram as chamas, destruindo tudo. O que me chamou a atenção, viu gente? Olha a altura do muro, olha a altura do muro. Uma segurança reforçada, a gente percebe no local. Como iniciou o incêndio? Foi proposital? Qual a intenção? É o que a polícia está investigando e o Luiz segue acompanhando.